A gente vai falar sobre ATM, estresse e nervo trigênio, tá? E antes, pra que a gente comece, né? Eu preciso contextualizar a primeira coisa. O estresse. O que é o estresse? O estresse, ele é denominado o caos. Então, o estresse é isso. O estresse é o caos. Caos, agitação. O estresse é isso. Mistura, agitação, estímulos, agitação. E dentro do nosso organismo, nós temos um sistema responsável para organizar esse estresse. E esse sistema envolve a estrutura neurofisiológica do nosso corpo. Que é o sistema nervoso autônomo. Então, presta atenção. E pra que você entenda esse caos, para que ele se torne um caos, um equilíbrio de linhas, ao invés de ser esse caos, ele precisa ter, para essa transformação, o sistema nervoso simpático, equilibrado com o sistema nervoso parasimpático. E quem são esses? O sistema nervoso simpático é o sistema nervoso do caos, do luto e fuga, da agitação, da tacardia, do estresse, da adrenalina. Esse é o sistema nervoso simpático. Já o sistema nervoso parasimpático, para que você entenda esse estresse, ele é, nada mais nada menos, o sistema nervoso à parte, a polaridade do sistema nervoso, associada com a calmaria, com a tranquilidade, com o sono, com o equilíbrio. E dessa forma, o que é que a gente precisa ter para funcionar bem? Nós precisamos o simpático e o parasimpático, equilibrado, para que essa harmonia não se torne em um caos. E esse caos está associado com taquicardia, aumento da frequência respiratória, vasoconstrição, é associado também à liberação de toxinas no organismo. Tudo isso contaminado, desequilibrando o funcionamento do corpo. E associando com o nervo trigêmeo e a ATM, nós temos esse estresse, quando aumentado, ele vai afetar seus núcleos centrais, principalmente aumentando a secreção do que a gente chama de noradrenalina para o corpo, para o sistema lutefuga estar ali ativado. E essa noradrenalina tem uma região do corpo que ela é produzida. E aqui? Exatamente no tronco encefálico, aqui, nós temos o que a gente chama de locus cerúlio. Locus cerúlio. Locus cerúlio é uma região, um núcleo, dentro do tronco encefálico, que é capaz de produzir uma grande quantidade de noradrenalina associada com o estresse. E sabe o que ela tem a ver com a ATM? É que os núcleos do trigêmeo estão muito próximos a eles, levando, sendo contaminado, sendo interferido, tendo problema na sua homeostase. E essa excitabilidade no locus cerúlio ativa, agride o nervo trigêmeo e seus ramos. Caraca! Veja como a gente começou. Caraca! Coloca aí, gente. Caraca! Aperta o coraçãozinho, aperta o joinha. Veja como nós começamos hoje. Agora, presta atenção. Nesse conceito, neste conceito, aqui nós temos os núcleos trigeminais que saem do tronco encefálico e vai diretamente para a sua porção intracraniana. E aqui, dentro do crânio, nós temos o núcleo trigeminal exatamente nessa região. ATM olha lá, igual o meu desenho, aqui embaixo. ATM nessa região de fossa média se localiza o núcleo trigeminal proveniente dos seus núcleos do tronco encefálico. O que eu quero lhe dizer é que esse núcleo ele tem três ramos. O 5-3 5-2 e 5-1 oftalmico maxilar e mandibular. E agora, presta muito atenção nisso aqui. Cara, quem está gostando aí, aperta o dedo no coraçãozinho. A galera do YouTube, Facebook também, aperta o dedo aí. E esse crânio, ele tem aqui embaixo o occipital, o parietal, esfenóide e o frontal. Caraca! Caraca! Órbita, força nasal, maxila. olha só isso. Aqui você começa a contextualizar. Chegou o estresse, caos, simpático, aumentado, simpático, aumentado, excitabilidade, lá no tronco encefálico, excitabilidade no tronco encefálico, gera informação, lá no núcleo trigeminal, que nesse nível aqui, pra cá é trigêmeo, quinto par, pra cá cervical. Cervical. E aí, gente, quando você se depara com isso, você agora vai saber exatamente o que o seu paciente vai trazer pra você. Tá? O que o seu paciente vai trazer pra você. Veja, a quantidade só em pouco tempo de live, pouco tempo de conteúdo, de coisa que eu já falei e que você tenho certeza absoluta, nunca viu de forma organizada, de forma contextualizada. Por quê? Já chega de você estudar aquilo que não gera resultado. Você precisa agora focar na sua vida depois de 10 anos, 15 anos, 11 anos de vida profissional, 5 anos, aprender que o que você tinha de conhecimento, você, você já estudou. Agora, tem que focar no que dá resultado. E quem ainda não estudou, precisa focar no que dá resultado. Não perca um tempo, foca no que dá resultado. E aqui, eu vou integrar isso. quando a gente chega e tem esse estresse, fica o que aqui circulante? Noradrenalina, que eu acabei de falar, ativa e compromete o trigêmeo, e o trigêmeo vai corresponder de que forma? Aumentando a sua atividade. Aumentando a sua atividade. Aumentando a sua atividade. quando o trigêmeo aumenta a sua atividade, aumenta a sua atividade, a poção oftalmica vem pra cá, pegar essas estruturas, vou só, a poção maxilar vem pra essa região, essa poção superior, alvéolo, polpa, periodonto, vem pros dentes, aqui ó, todas essas duas fazendo propriocepção, sensibilidade, começando a partir do estresse ser hiperativado, hiperativado, e o paciente começando a ter queixa sem saber, e o estresse ativando a via do trigêmeo, caraca, quem tá gostando aí galera, bota aí, caraca, veja, e descendo aqui, a via muscular, o ramo mandibular, o ramo mandibular que vai exatamente inervar polpa, periodonto, e vai inervar os músculos mastigatórios, os músculos mastigatórios vão ter essa abordagem, vão ter essa questão do trigêmeo, e aí ó, nós temos aqui ó, masseter, nós temos temporal, nós temos piterigoideu lateral, piterigoideu medial, todos eles inervados pelo trigêmeo, todos eles tendo a sua hiperatividade, todos eles estando muito excitados, porque o estresse aumentou a noradrenalina circulante, ativou dentro do tronco encefálico sua conexão neurofisiológica com o trigêmeo, afetando a hipersensibilidade, tudo porque o sistema simpático e parasimpático estava desequilibrado, e você precisa entender esse conceito para entrar na elite da ATM em profissionais, no nível de profissionais, que elimina a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento. Essa é a base, mas não a base que lhe ocupa tempo, é a base que faz você gerar resultado e que só com esse conteúdo aqui, eu vou dizer para você, vocês sabem disso, isso aqui já poderia ser um curso que eu poderia estar vendendo para vocês, por exemplo, imagine, porque não se ensina isso, imagine o que vai rolar na maratona, 100% online, 100% gratuito, para você entender o passo a passo de como eliminar a dor de ATM do seu paciente e ter essa oportunidade de de fato entrar na elite, num nível de profissional que gera resultado. Tá? E quando você tem isso aqui, qual é o principal erro? Quem pode dizer aí, qual é o principal erro que a gente faz quando seu paciente vem com tensão e diz, ah, doutora, foi depois de um estresse? Ah, doutor, foi depois de um estresse que essa dor aconteceu? Foi depois de um estresse? O principal erro é, eu falei essa semana nas lives de aquecimento optar por botox o principal erro optar por massagem o principal erro optar por dry middle antes de corrigir a base neurofisiológica do circuito interno do corpo eu canso de dizer disfunção de ATM se não tem nenhum trauma específico ela é totalmente neurofisiológica ela não é uma patologia mecânica como se pensa então pare de pensar no mecânico pare de andar na mediocridade pare de andar junto no nível de profissionais que não geram resultado porque pensam assim por isso que quando eu estou dando minhas aulas aparecem vários pacientes aqui porque eles não aguentam mais viver com as dores com o nível de resultado medíocre que se tem por aí não sei você mas eu tenho pavor a resultado medíocre sério mesmo só uma coisa aqui você já pensou um paciente chegar até você você vai começar a avaliar primeiro você não sabe nem por onde começar quem já atendeu o paciente assim não sei por onde começar meu Deus e agora quem foi quem já teve isso coloca aí eu já tive coloca aí eu já tive depois beleza paciente tá aqui eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que fazer alguma coisa o paciente chegou eu tenho que fazer uma coisa você vai lá e chuta alguma coisa vai fazer qualquer coisa aí você vai avaliar oclusão você vai sugere uma placa pra pensar um pouquinho não deixar o paciente sem passa um exame se você é fisioterapeuta faz uma massagenzinha faz um dry needle faz tudo pra não ele vê eu vou tentar remediar e aí o paciente sai da consulta e e aí como você tá é tomilhosinho doutor mas dói muito ainda você acha que esse paciente vai voltar pra você você acha mesmo que esse paciente vai voltar pra você fala aí quem acha diz que sim ele vai voltar quem acha diz que não ele não vai voltar comenta aí no instagram no facebook no youtube comenta aí galera comenta aí claro que não coloca aí a charlene não volta claro que não agora pense você quer ser esse profissional que vai perder o paciente se você quer tudo bem eu eu não suporto essa possibilidade não suporto essa possibilidade não passa nem na minha cabeça então o que eu quero que vocês pense agora imagine agora imagine agora se tem alguém que já trabalha com a metodologia que eu utilizo fala aí imagina agora que é possível tá você paciente chegar e ele ter 80 90 100% das dores melhores o paciente volta ou não volta quem tá aí a Débora Luciana Annalda Charlene as meninas aí volta ou não volta se ele volta e ainda indica mais paciente volta aí também volta e ainda indica mais paciente ele volta e indica mais pacientes caraca aí é questão de decisão do que você quer com a sua vida para a aplicabilidade terapêutica volta e indica mais paciente já indicou olha aí as meninas falando no Instagram volta volta e aí Randy por que vale a pena entender cada detalhe desse vamos lá primeiro 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 vale a pena entender como profissional de saúde como tudo acontece para repetir técnica apenas de melhorar você vê vídeo no YouTube vê de qualquer jeito mas o que eu quero lhe trazer é você ter a noção e uma metodologia clara para você chegar no raciocínio clínico de elite um raciocínio clínico onde você tem simpático parasimpático núcleo trigeminal tronco encefálico tronco encefálico chegando no crânio inervação variada e músculos tem que tratar a causa e aí essas dores podem gerar em várias regiões desde que eu tenho por exemplo porção oftalmica dor na região de globo ocular dor na região maxilar dor na região mandibular hipertensão tensão alta no músculo tensão alta no supra e olhos no milo e olhos no evento anterior do digástico é trigêmeo é afetado por essa dinâmica do reequilíbrio por isso é importante você dedicar tempo ao conceito que vai levar você ao entendimento da base da raiz porque a partir da base e da raiz você literalmente sabe o que fazer porque você encontra onde está o bloqueio onde está o bloqueio do paciente e quando você encontra o bloqueio do paciente instalado você vai lá e tira o bloqueio tirou o bloqueio a neurofisiologia começa a retornar e começa a executar a sua função normalmente caraca coloca aí gente coloca aí eu não admito ninguém que saia dessa maratona na próxima semana na próxima semana presta atenção no que eu vou dizer eu não admito ninguém ninguém não ter paciente no consultório sem dor já nessa maratona porque o que eu vou ensinar é pra você colocar em prática e quando chegar no final da semana na sexta-feira você dizer pra mim honey meu paciente eu pratiquei o que você orientou e meu paciente saiu sem dor e meu paciente saiu sem dor caraca é isso gente é isso é isso o que ensinam pra você diariamente na faculdade é paciente tá com dor avalia dor qual é qual é o nível de avaliação é escala visual analógica 0 a 10 qual é o nível de avaliação amplitude da abertura da boca qual é o nível de avaliação amplitude de cervical e só tô dando um resumo tá e só o básico desde quando isso vai levar você a descobrir a causa do seu problema isso vai dar ideia do quanto o paciente está sofrendo mas não lhe coloca frente a frente com aquilo que você precisa saber para tratar a causa do paciente só dá noção do sofrimento do paciente mas não coloca você frente a frente com aquilo que você deve combater ou você toma uma decisão é questão de decisão de querer ser um profissional que vai buscar a causa e tratar o seu paciente ou você nunca vai ter paciente sem dor nunca e se você não quer ter paciente sem dor saia daqui saia daqui essa live não é para você atenção vocês se você não quer ter o seu paciente sem dor saia daqui esse não é o seu lugar agora se você está fechado comigo coloca aí logo hashtag fechado com hand coloca aí hashtag fechado com hand hashtag fechado com hand vem comigo e quero ver todos vocês na maratona porque é lá que o negócio vai ferver porque é lá que eu vou dar o passo a passo aqui eu estou preparando vocês para o que vem para o que vocês vão alcançar e aí se de fato tem a galera que é comprometido tem o super comprometido e tem o mega comprometido o mega comprometido sabe o que ele faz sabe o que ele faz o mega comprometido ele convida os amigos para todos crescerem juntos sabe por quê porque tem mercado para todo mundo tem muita gente precisando e eu quero que você venha comigo e cresça comigo tá quem está fechado comigo bota hashtag fechado com hand deixa eu olhar os comentários aí Ana Pena paciente oncológico de cabeça e pescoço Ana vou fazer um parêntese aqui especial para você para paciente oncológico tá só tem isso aí só tem isso fechado com hand o resto pode sair viu o resto pode sair vá cuidar da sua vida que eu tô cuidando da vida de quem quer eu tô cuidando da vida tô me dedicando ao máximo para quem quer se você não quer vá cuidar da sua vida sexta-feira à noite não é lugar pra você aqui a Ana Pena bota aqui no 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 Instagram no Facebook no Youtube no Youtube na verdade a Ana coloca aqui paciente oncológico de cabeça e pescoço Ana tem uma colega nossa fisioterapeuta que ela já atua com essa metodologia ela já aprendeu isso em uma das maratonas aprendeu como como chegar nesse nível e ela trabalha especificamente com pós cirúrgico de tumores de cabeça e pescoço e eu vou lhe falar eu não sei se eu tenho a live dela gravada eu poderia ter eu poderia até disponibilizar depois ela está tendo resultados inacreditáveis por conta das alterações de fáscia e da melhora neurofisiológica do trigêmeo através das manipulações pós-cirúrgicas impressionante 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 tá e deixa eu dar só um parêntese aqui pra todo mundo tá eu sei que tem muitos pacientes que precisam de ajuda eu sei que enfim eu sei eu tenho mais eu tenho mais 12 ou 13 pessoas falando comigo no direct mas deixa eu falar pra vocês eu não atendo não é conteúdo para paciente eu atendo no meu consultório tudo bem mas eu não faço nenhum suporte online eu não vou tirar dúvida de você do seu caso clínico porque o meu foco é formar profissionais pra que eles lhe atendam se eu focar em cuidar de você eu perco a exponencialidade disso quando eu foco em cuidar de cada um paciente eu esqueço que cada um profissional que vai ser formado por mim pode atender 10, 20, 30 pacientes veja a complexidade o nível exponencial de resultado que a gente consegue chegar então em breve muita gente vai poder atender esses pacientes que estão sofrendo peço paciência e calma mas eu não posso dar atenção a todo mundo tá bom mas se Deus quiser a galera aí que disse que tá fechado comigo e tá fechado comigo vai tá pronta para atender cada um de vocês tá bom gente nessa perspectiva que a gente vai chegando aqui como 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 a gente pode entender e melhorar mais isso olha só o que eu falei desde o começo para contextualizar nós temos sistema nervoso simpático para simpático o sistema nervoso simpático ele tem relação com essa parte aqui coluna doce lombar e o sistema nervoso para simpático tem relação com o crânio quando a gente tem esse nível de estresse é super importante que o crânio seja bem avaliado que o crânio seja bem estudado para que esse crânio seja bem tratado porque o crânio bem tratado por ele ter uma conexão cara simpática ele diminui o nível de irritabilidade o nível de desequilíbrio caraca e por isso eu só vou dar um spoiler aqui pra vocês só vou dar um spoiler aqui pra vocês por isso é que por isso é que a segunda aula da maratona é uma imersão no crânio tudo que você precisa saber do crânio tudo que você precisa saber do crânio a gente vai detalhar nessa aula dois é nada mais nada menos como o crânio a chave para eliminar a dor essa já é a segunda aula a primeira aula vai lhe dar uma base pra você entender a segunda e a terceira a gente tem prática com paciente ao vivo desenho ao vivo contextualizando tudo ao vivo caramba caraca mas repito é só para profissionais não é para paciente é conteúdo de altíssimo nível para profissional que quer chegar no nível de eliminado já no primeiro atendimento então não é qualquer tipo de conhecimento não é qualquer tipo de aula é aula para o nível de quem quer ter o nível de quem é eliminado a dor do paciente e acabou e acabou tá só isso e aí nessa perspectiva esse obstáculo enorme que é o estresse que é o estresse ele vai ser objeto de grandes oportunidades de grandes oportunidades porque a oportunidade vem quando você faz e trata aquilo que ninguém faz e aí o seu paciente ele vê como um verdadeiro experto no assunto porque você faz aquilo que ninguém faz veja veja como você contextualiza isso veja como você integra isso tá Deus abençoe a todos boa semana vamos com tudo a gente não para não para tá quero você comigo eu vou pegar na sua mão e vou lhe conduzir para a elite da ATM valeu um abraço Deus abençoe tchau 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 tchau